Música Candidato que passou dentro do número de vagas em concurso público só pode ter nomeação recusada em casos excepcionais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. No caso julgado pelo STJ, o candidato foi classificado em primeiro lugar na disputa de três vagas ao cargo de oficial administrativo da Polícia Militar de São Paulo para o município de Santa Bárbara do Oeste. Ele não foi nomeado pelo governo estadual que alegou ter atingido o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal. Ele entrou com o mandado de segurança no STJ contra o ato administrativo do estado de São Paulo que proibiu a nomeação. O candidato sustentou que o fim do prazo de validade do certame deu a ele o direito líquido e certo à nomeação. Ao analisar o processo, o relator ministro Mauro Campbell Marques lembrou que a recusa da entidade pública de nomear só é possível quando o fato motivador for posterior à publicação do edital, quando houver circunstâncias imprevisíveis que não inclui a mudança normal das circunstâncias econômicas em situação extremamente grave que provoque gastos excessivos e quando não houver outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional. Pode utilizar de todos os outros fundamentos atrelado à necessidade de evitar esse dano grave à administração. Então, o interessante do julgado é a consolidação da posição da Suprema Corte acerca de um direito subjetivo à nomeação. Então, por isso, cabe o mandado de segurança, ou seja, é um direito líquido e certo quando dentro do número de vagas. E já no caso da excepcionalidade, quando a administração pública poderia afastar que seria essa medida excepcionalíssima.